Música Os vereadores da Câmara Municipal de Altamira, Socorro do Carmo, Delsa Barros, Almiro Gonçalves, Francisco Marcos e Alto Boaventura, juntamente com o presidente da Câmara, Dr. Loredan Melo, estiveram reunidos com a comunidade de Quatro Bocas, no Assurimi. Na ocasião ouviram lideranças locais e os principais pleitos. Nós estamos reivindicando os nossos direitos e nós estamos saindo daqui felizes porque nós estamos vendo que há uma disponibilidade dos vereadores para conosco. O posto de saúde, a necessidade do ensino médio, da creche, a contratação de ACS e ACE, além da inauguração do Centro de Dependentes Químicos, foram algumas das reivindicações da comunidade. É tipo assim, uma oportunidade de nós colocarmos as nossas reivindicações. Cada um tem as suas reivindicações diferentes. Eu também vim do Babacuara fazer uma reivindicação através do nosso pequeno espaço de estrada, que está ruim. E eu quero parabenizar a equipe dos vereadores por estar presente junto com todo mundo aqui. Para nós é uma grande honra vir a recebê-los. Uma comissão será formada para acompanhar de perto as demandas da comunidade. Música 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 Música